Um grupo de 23 médicos do programa Mais Médicos chegou à Bahia para ajudar vítimas das enchentes que atingem o Estado. Em entrevista à imprensa antes do embarque, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que até o dia 10 de janeiro, 119 médicos estarão naquele Estado. O grupo vai atuar na atenção primária em cidades que decretaram estado de calamidade pública. Além dos profissionais, foram entregues medicamentos, equipamentos e insumos como vacinas contra a hepatite e a gripe. Nós temos que atuar fortemente para levar em todos os setores apoio à população que está sofrendo. Tem aquela tropa de choque que chega no começo, que é para minorar o impacto da enchente, depois tem a equipe que vai reconstruir. A Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia informou que o número de mortos pelas enchentes no Estado subiu para 26. Ao todo, são 518 feridos, onde 30.915 pessoas estão desabrigadas e 62.731 desalojadas. O número total de atingidos pelas enchentes chega a quase 720 mil pessoas. O que ocorreu na Bahia nesse final do mês de dezembro foi uma calamidade de grandes proporções, tanto que chega a uma área de mais de 600 quilômetros dentro das cidades que estão em calamidade. Então, é uma vasta extensão e uma coisa é quando há uma calamidade, um rompimento em um município. Outra coisa é quando superam mais de 130 municípios, como é o caso da Bahia, e se estendem a outros estados, como Piauí, Tocantins, Minas Gerais. Os desabrigados são aqueles que tiveram que abandonar suas casas e dependem de abrigo do poder público. Já os desalojados são aqueles que saíram de suas casas e encontraram hospedagem por conta própria, como em casa de um parente. Em todo o Estado, 166 municípios foram afetados pelas chuvas, dos quais 154 estão com decreto de situação de emergência. E houve cidade praticamente completamente destruída. A casa que não tinha caído tinha chegado água no teto da casa. E as pessoas simplesmente perderam tudo, tudo. O povo do Brasil, que pode acessar não só essa política pública, mas todas as políticas públicas, livremente. Porque, enfim, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E todos nós sabemos isso, porque isso está na nossa Constituição Federal.